Salve, salve! NGL Entrevista, NGL Podcast, certo? Nosso convidado aí, FG. Dá aquele salvão, neguinho. Salve, rapaziada. Tem alguma coisa pra falar aí, da Norte? Tamo junto aí, família. Não esquece de seguir a gente. Daquele jeitão, como sempre. NGL, da Norte SP, Robson do Rap e também o Mano. FG. Vai passar aqui pra vocês, aqui embaixo, os links do artista, certo? E é isso mesmo. Vai lá, da Norte, começa aí. E é isso, rapaziada. Quem quiser, também, dá um salve em nós, que a gente vai estar marcando aí, certinho, bonitinho, daquele jeitão, daquele modelo. E é isso, família. Vamos aí. Se apresenta pra nós aí, cachorro. Salve, salve, minhas migas. Meu Google é FG. Meu nome é Fernando Gonçalves. Tenho 28 anos. Tô uns... uns? Porra. Um tempo aí no rap. Um tempo aí no rap. É que tem um tempo que eu parei aí, então nem vem questão esse bagulho. Mano, e por que você colocou esse Google aí, de FG? Ah, mano. Qual que foi a sua inspiração? Tipo assim, antigamente meu Google era NG. Era o Google que a rua me deu, tá ligado? Porque eu moro nas curvas da Vila Nova Galvão, então os caras me deu esse Google, NG. Lá em 2011. Só que aí eu parei um tempo pra estudar, me focar na minha vida profissional, pá. Não tinha... não levava muito crédito no rap. Eu achava que não ia dar certo, tá ligado? Então a segunda opção do pobre é o quê? É estudar, mano. Nosso sonho a gente sempre deixa pra depois. Infelizmente viver de música é mais um sonho do que realidade. Estudar é mais realidade, mais real. E aí eu vim acompanhando o ritmo latino, tá ligado? No trap latino, os caras usam o próprio nome deles, mano. É o nome dos caras e pronto. Então meu nome é F de Fernando, então eu usei E, F, F, E e G de Gonçalves, mano. É isso. O Google veio disso, do meu nome. Antes disso, você teve outro Google? Era NG. Não. Depois de NG eu lembro que você colocou outro. Eu usava F Gonçalves, que era o meu nome todo. Sim. Só o meu nome todo. Mas aí depois eu quis dar uma abreviada e coloquei só FG, que eu acho mais marcante, tá ligado? Mais comercial, no caso, até mesmo. Pode crer. E qual o motivo é que você escolheu essa siga aí da música, rap, não porque funk, não pagode? Por que você foi pra essa vertente? Ah, mano. Então. Tipo assim, quando eu era pivete, mano, eu morava lá na Zona Sul, na favela da Alba, tá ligado? E aí o bagulho lá, favela, não tinha nem funk, mano. Funk era Claudinho Bochecha, não que os caras não sejam funk. Mas é que o bagulho, Claudinho Bochecha era um bagulho mais comercial. Na favela chegava facção, Realidade Cruel, mais rap mesmo. Então, eu comecei lá escutando rap, mano. O primeiro rap que eu escutei que eu me recordo ainda é... Do Bully, mano. Como o nome do Bully? Bully. Última Chance, mano. Última Chance. O som que eu escutava lá na FM, que passava de rap, em 96, 97, era última chance, mano. Esse bagulho é foda. Quem não amarela. Quem não amarela. Solte louco da Zona Norte. Quem não amarela. Salve bula, o cachorro bula. Quem não amarela. Foi o som que eu escutei e falei. Só que aí eu não sabia quem era, não sabia quem cantava, pá. Só que era um som que me marcou. Não só esse. Aí tipo, isso foi em 99, 2 mil mais ou menos. Eu era pivetão, mano. Eu tinha 5, 5, 7 anos de idade. Aí, pá, eu vim sair da Zona Sul, lá da Favela da Alba e eu vim pra Zona Norte. Não é essa não. Aí a... Quer dizer, você ouviu a Última Chance quando você tava lá na Zona Sul. Quando eu tava na Zona Sul. Você nem sabia que os caras eram aqui da Norte. Eu nem sabia o que era rap, mano. Eu nem sabia o que era música. Eu nem sabia o que eu era, tá ligado. Porque se você ver o bagulho, era 99, 2 mil e eu tinha 6, 7 anos, mano. E aí eu escutava os caras. Aí beleza. Aí veio o Axé, veio o Bonde do Tigrão, uns bagulhos, os caras lá. Lógico, mano. Tinha um monte de irmã, um monte de irmão, um monte de irmão, um monte de irmão. Um monte de irmão, um monte de irmão é... Eu era um negão lá, cantava do bagulho. Tinha um negão lá, não sei o nome dele, nem lembro, pá. Eu era um negão, tinha as dançarinas e a gente fazia isso, mano. Figurava o bagulho. Mas em que momento você ia falar assim, mano, vou fazer esse bagulho? Ah, mano, quando... Quando... Eu acho que o... O primeiro bagulho que eu ouvi, assim, que nem era rap, era da gringa, ainda era o Mr. Bombach, acho. Até esqueci o bagulho. Mr. Bombach. Mr. Bombach. Mr. Bombach. Foi o primeiro bagulho que eu ouvi, assim, internacional, achando muito foda, mano. Uma música é editor, tá? E aí... É editor, coloca a música, é que você não sabe qual que é. É, cara. Aí foi tipo um dos primeiros som que eu ouvi. Mas de bagulho, é... Bagulho nacional, aí de novo. Aí foi Última Chance, X. Tipo, passava um clipe do X. Onde você ia assistir esses clipes? Na MTV, mano. Na MTV, mano. MTV nem pegava na minha casa, pá. Mas tinha um... Pegava lá meio falhando lá. Tinha um clipe do X lá que ele falava do... Era um... Um grito, mano. De protesto muito foda, tá ligado? Aí ele falava do... Estradérico. Os caralho A4. Era de sexta-feira? Porque era na I.O.? Mano, eu não sei, mano. Mas... Eu lembro que eu ia comprar... Era... Era a forma que tinha de acompanhar a cena. Antes da internet, tá ligado? Era o bagulho na TV só, tá ligado? Aí eu acompanhava o bagulho assim... Quando chegava, né? Do artista. Vendo. É, mano. Aí eu acompanhava... Acompanhava dessa forma. Pela TV. Depois veio a Mix TV, tá ligado? Aí... Aí eu comecei a cantar mesmo depois que eu vi que... Que tinha o espaço. Aí eu vi os mano lá na escola. Mas só a primeira letra. Como que você fez isso? Calma, deixa ele contar a história. Não, então. Aí... Aí eu vi o... Vi o tipo... Tava na escola, pá. Já curtiu o rap, tá ligado? Achei algum movimento da hora. Eu nem sabia o que significava o rap, mano. É um movimento da hora. Aí tinha os mano que se destacavam no rap lá na escola. Mas agora não gostavam do arroz. Os mano se destacavam. Andavam de camisa aqui, mano. Camisa aqui. Na canela. Acho que é um... Os caras lá na canela. Cara, os caras é diferenciado. As mina pagam o pau pros caras, mano. Eu nem sei que tipo de mina é. Mas pagavam o pau pros caras. Cara, os caras aí na hora. Aí eu colei com esse viado aqui, ó. Escusão aqui, ó. Escusão aqui. Cheguei na ideia dele, pá. Falei, mano. Eu queria cantar também. Aí... Não, vou escrever uma letra pra você. Aí foi eu, meu irmão e outro parceiro, pá. Aí ele escreveu uma música pra nós. Aí a gente formou um grupo chamado Aliados da NG, tá ligado? E aí, qual que foi? O do rap escreveu uma letra pra nós, mano. E aí... Eu até lembro o refrão. Era a ideia positiva o nome do sonho. A ideia positiva pra toda a periferia... Ih, caralho. A ideia positiva, mano. A gente cantou um bagulho no Gustavo Barroso. É a primeira apresentação que eu fiz. Aí, ó. Já é a pergunta. Seu primeiro show. Gustavo Barroso foi na escola, mano. O que você achou? Você achou como um bagulho? Ah, eu tava numa brisa. Eu não sabia como era, mano. Por exemplo, tinha um monte de gente aí. O pessoal começou a gritar. Mandar o pessoal baixar a voz. O que é que manda o pessoal baixar a voz no show? Não dava pra escutar o E-Torno, tá ligado? Oh, baixa o sonho aí, rapaziada. Não escutavam o E-Torno. Não tinha nem o E-Torno. Não tinha nem o E-Torno. Não tinha o E-Torno. Caralho. Fazia assim... Não dava pra escutar o E-Torno. Mas, sabe? Eu não sabia. Não manjava. O show no Gustavo era com caixinha amplificada, mano. Metia os microfones, aquelas caixas pretas lá. Metia lá. E já... Eu não tenho nem impressão muito disso. Só sei que o bagulho foi foda. O pessoal curtiu. Foi uma professora de artes lá que promovia os eventos. É, o Vanessa é o nome dele. Olha o Vanessa que vem vendo aí, ó. Promovia os eventos pra periferia. Isso é muito foda, mano. Quem promove eventos pra periferia, pra tirar o jovem periférico, do que ele tá fazendo e fazer arte, tá ligado? Porque nós é artista. Exatamente, né? Quem faz arte é artista, mano. Se a gente escreve nossos ideais, nossas músicas, é artista. Acabou. Artista não é só o cara que tem um milhão de views, cinco milhões de views. Artista é quem faz arte, quem expõe as suas ideias, tá ligado? Pode crer, né? E aí foi tipo o primeiro show, mano. Depois eu lembro de um showzinho no SIC. Aí depois a gente falou... Mas qual que foi o show que mais te marcou, mano? Acho que foi o Noebron, mano. Teve um show no Noebron que esse foi foda. Esse tem até vídeo no YouTube, mas eu deixei a estreita. É antes das câmeras, é antes do pessoal ter smartphone, a gente tinha um celularzinho melhor e parte gravava, um celularzinho melhor e gravava, pá. Mas esse foi foda, porque esse foi a quebrada me ouvindo a primeira vez, tá ligado? Porque ninguém nem sabe o que eu sou. Esquece. Esquece, ninguém sabe o que eu sou. É isso aí. Fala pra nós aí que a gente quer saber, mano. O que que é o Rap pra você hoje? Ah, mano. O Rap é o meu conforto. É onde eu posso expor minhas opiniões. E onde eu, tipo, é o meu apogeu, tá ligado? É o meu refúgio, mano. Quando eu quero fazer algum bagulho diferente, quando eu tô pensando em algum bagulho diferente, é Rap. Eu tenho um Rap, mano, nas minhas playlists pra todos os meus momentos. Pra quando eu tô triste, pra quando eu tô feliz, pra quando eu tô pensativo, pra quando eu quero almejar algo melhor na minha vida. Tem Rap pra todos os meus momentos, tá ligado? Então o Rap pra mim é minha vida, tá ligado? Quem convive comigo, que é minha esposa no caso, principalmente nessa pandemia, sabe disso. Tem dia que eu tô ouvindo um bagulho mais feliz, tem dia que eu tô ouvindo um bagulho mais triste, tem dia que eu tô ouvindo um bagulho que vai me levar pra cima, e eu fico pra cima realmente depois que citar um bagulho. Então o Rap pra mim é isso, mano. É minha vida, mano. E quem você se espelha a, tipo assim, não que seja seu ídolo, ou seja também, mas quem você se espelha, mano? Não tipo em que a gente tá cantando, sei lá. Mano, vocês podem até rir, mas tipo, a minha lifestyle é estilo do Rafa Moreira, mano. Depois que eu vi o que ele fez, ele trouxe o trap e pá. Eu lembro que no meu tempo, em 2011, quando eu comecei a cantar, quando a gente fazia vários sons um em cima do outro, eu cantava um bagulho que era, tipo, acima do meu tempo, mano. Em vez eu, eu sou jovem periférico, mas eu não vivi na periferia entre os barracos, vielas e esgoto. Eu morava numa avenida, mano, na periferia, avenida, pá. Não via morte, não via trato, não via porra nenhuma. Então eu queria cantar o quê? A minha realidade, mano. Minha realidade era beber com os amigos, um rolezinho ali na Black Luxury, na Rose Bombom, de vez em quando, pá. E isso era, isso era o que eu cantava, tá ligado? E pra época, tipo assim, eu lembro bem essa época que o rap era muito anti-sistema, né? Era anti-sistema e gangster. É, não tinha esses bagulho de rolezinho, tinha que falar de mulher, essas paradas aqui. É o trap hoje, né, no caso. É, então, aí, aí assim, vai, eu parei lá em 2011. Em 2017 foi quando eu comecei a escutar trap, aí eu vi um movimento mais livre, tá ligado? Tipo, os caras pararam de falar tanto de periferia, de morte, de tráfico. Esses bagulho falando mais, tipo, um rolê, um bagulho mais suave. Bagulho que você escutava num churrasco em família, tá ligado? Se você escutar, dependendo da você, se você escutar num churrasco em família, Ah, sua família vai entender pressão com você, mano. Tá ligado? Então, tipo, o meu espelho, tipo assim, meu espelho, eu falei, caramba, o movimento tá da hora agora. Foi o rapa. Não que eu deveria ter abandonado, eu abandonei o bagulho pra estudar, pra ter uma carreira, algum bagulho assim. Não que eu deveria ter feito isso, que isso é o certo, mas isso me levou a onde eu estou hoje, que é aqui, agora, fazendo rap, estudando, trampando de boa, mano. Eu consegui conciliar tudo isso. Então, seu ídolo ou seu espelho é o Rafa Moreira? Em certa parte, em certas partes. Parte, por exemplo, dele falar que não vai colocar mulher no show dele pra não tritar com a mina dele. Pra mim isso é lei, mano. Eu vou fazer dez clipes, eu não vou colocar mulher no meu clipe porque eu não quero tritar com a minha mina, mano. Sim, pode crer. Tá ligado? Eu acho que não vai vender tanto esse bagulho aí. E é isso. Então, em certas partes... Tipo, o artista e o Fernando é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, mano. Eu tenho que andar naquela linha ali, no que eu acredito e no que me faz bem, tá ligado? Não me faz bem arrumar uma treta com a minha mina pra colocar 500 modelos, tá ligado? Pra mim não precisa, não precisa. Você agrada o público, mas tem de caso de cantar. É isso. Eu tento agradar os gregos e os troianos, mano. É todo mundo, mano. É, tá certo, mano. Tanto que meu estilo de música eu tento colocar isso. Eu não coloco mulher, não coloco... Posso colocar balada e tudo mais, mas tem certas coisas que eu não posso deixar em off lá. Ou... Tipo, secundário, tá ligado? Preciso citar certas coisas. O que você fazia, mano, antes de cantar? Quando você começar a cantar? Tipo assim, você deu black, né? Parou. Sim. Aí você fazia o que antes de cantar? Então, nesse tempo, antes de cantar, eu era vagabundo, mano. Eu era adolescente. Quando eu comecei a cantar, eu era adolescente. Mas você voltou depois de tá trampando? Depois de tá trampando, depois de uns bagulho que aconteceu, tipo... Onde eu trabalho, no meu meio social, tá ligado? Eu vi que eu precisava ter uma voz ativa no bagulho, tá ligado? Eu precisava expor minhas ideias de alguma forma, mano. E aí a música, que é a arte que eu já conhecia, foi o melhor refúgio pra isso. Pra mim se poder... Pra mim expressar minhas ideias, tá ligado? Meus sentimentos também. Eu coloco muito sentimento em música, mano. Eu posso fazer uma música de pederastia. Eu vou colocar uma frase ali que vai falar do movimento de racismo, de preto, de preconceito. Que é um bagulho que eu já sofri bastante, tá ligado? Pode crer. E você quer falar um pouco dessas paradas que você sofreu, mano? Ah, mano... Sofrer a gente sofre todo dia, mano. Tem umas pessoas que fecham os olhos, ou fazem paleta de couro, acham que é, tipo, mais branco, mais preto. Quanto mais branco, menos sofre. Mas tá todo mundo ali no mesmo meio, mano. Não tem uma dor, né? É, então. Não tem só dor. Você pode ver aí nas estatísticas. Mas você acha que o negro sofre mais do que um branco? Com certeza, mano. Com certeza. Eu vejo eu. Eu sou cabeça, eu sou estudioso, faço faculdade, os caras quatro. Se eu fosse branco, eu estaria mil vezes. Mil vezes não, mas vamos supor. Eu estaria umas duas vezes melhor, três vezes melhor do que eu estou hoje, mano. Se eu fosse branco e playboy, tivesse todos os privilégios que os caras têm, todas as portas de entrada aí que os caras têm, eu estava umas duas vezes melhor. Os olhos são diferentes, né? Os olhos são diferentes. É, mano. Não adianta os caras falar assim, um branco falar assim pra você que é igual você. Beleza, ele pode até falar, mano. Mas eu conheci muita gente que quando estava comigo e estava no meio dos pretos, era preto. Aí quando estava eu de mais escuro e a pessoa mais clara, gostava da cor da pele e ela era branca, tá ligado? Eu vi muita gente isso. É que hoje, hoje é diferente. Hoje ser preto está na moda. As brancas faz calicalon, faz trança, os caras quatro. Os brancos usam dureg, pá. Hoje está na moda. Ele solta, né? O brega, ele solta no brega mais. Os caras usam dureg, mas esquece, né, amigo? Ele solta mais, mas é tipo Rádio. Fala aí pra nós, negão. Seu maior sonho e seu maior medo, mano. Meu maior sonho é virar referência pra molecada, tá ligado? Tipo, tudo que eu faço me levou a estar nesse momento aqui hoje. Com vocês, com o Fá, com o Da Norte, com o Do Rap. Tudo que eu fiz hoje me levou a estar aqui nesse momento, mano. Então, tipo, eu não me arrependo de ter parado de cantar. Eu não me arrependo de ter começado a cantar, tá ligado? Então, meu maior sonho é virar referência pros caras, mano. Tipo, a gente sempre tem uma segunda opção, mano. Sempre tem uma segunda opção. Vai ter a mais fácil, vai ter o trajeto mais difícil. Mas, tipo, o que enriquece nós, pra mim, é ser referência pra alguém, mano. Ser referência pra alguém é top, mano. Então, um dia eu quero ser referência pra alguém. Eu não sei se eu sou hoje, mas um dia eu quero ser. Mas, você já é pra alguém, mano. Igual eu falei na minha entrevista. O tempo que você tá na parada, independente de você ter parado, irmão. Você já é referência pra alguém, mano. Alguém tá te acompanhando, alguém tá te vendo. Alguém fala, pô, mano. Eu vou ser igual o Fernando, vou trilhar esses mesmos caminhos que ele tava trilhando. Você entendeu? Independente, mano. Eu acho meio errado esse pensamento seu. Porque você já é referência pra alguém, parceiro. Pra alguém, você já é referência. Você pode ter certeza. É que essa pessoa tá anonimada, não falou. É, tipo... Mas você pode ter certeza, parceiro. Não, assim, eu espero, mano. Mas, tipo assim... Eu espero, tipo, ser referência pra mais moleque, tá ligado? Ah, mano. No rap não deu certo. Então eu vou estudar. Mano, vai estudar. Ah, estudar não deu certo. Eu vou fazer rap, vou fazer funk. Mano, o que estiver sustentando sua família, sustentando você, mano, é o correto, tá ligado? Não, tipo, fazendo uma sinta errada, tá ligado? Não adianta você fazer um bagulho hoje que vai te dar dinheiro, vai te dar estátua, vai te dar poder. E daqui a uma semana, duas semanas, você tá com a corda no pescoço, tá ligado? Isso é o maior medo, né? Meu maior medo é a mesma coisa ao inverso, tá ligado? É decepcionar quem deposita esperança em mim, tá ligado? Isso eu sei. Eu sinto que tem muita gente que deposita esperança em mim. Fala, mano, você é diferente, você vai pra cima, quando você vai até o fim, tá ligado? Meu maior medo é decepcionar essas pessoas, tá ligado? Pode, gente. E fala pra gente aí com quem você gostaria mais de fazer uma parceria, com os pessoal da quebrada e algum famoso, assim, se eu acho, mano, tá chegando pra você com esse parço aqui, que o cara é meu grau. Mano, é tipo assim, o pessoal da quebrada, mano, sei lá qual que é o pensamento dos caras, tá ligado? Eu não sei se tá mudando, se já mudou. Mas, tipo, algum que você acha, mano, você teria folha ou algum, tipo, algum nome, alguém que seja da hora. Tipo assim, da quebrada, eu acho que a gente é a mesma coisa, mano, a gente é a mesma vida, então eu não tenho um sonho. Mas, às vezes não chega, né, pai, às vezes não chega, tipo assim, às vezes não conheço o Robson, não chega, meu, não vai chegar. Ah, mano, os caras conhecem, parece que é maldade, os caras conhecem. Aqui na quebrada um conhece o outro, certeza, não. É que ninguém dá um joinha no seu trampo, ninguém comenta. Cozão, eu faço questão de comentar todos os trampos que eu vejo. Todo trampo que aparece na minha timeline, aparece no Facebook, lá no YouTube, eu curto, compartilho. Mano, dou mais um incentivo de qualquer forma, nem se for um foguinho comentando lá. Mas eu já não vejo isso comigo. Os mesmos caras que eu chego lá, tipo, falou, mano, seu clipe ficou foda, da hora, progresso, pá. Os caras eu não vejo comigo, e pra mim tudo bem, tá ligado? Então, tipo, se você falar, qual fit você quer na quebrada? Mano, que meus amigos já tem fit comigo na quebrada. E quem não tem, tá, tipo, sondando, pá, viu que eu tô numa fase mais séria, tô numa fase de trampar. Tô fazendo uns bagulhos diferenciados, os caras chegam na ideia e falam, mano, vamos fazer o bagulho, a gente faz e acontece, tá ligado? Mesmo que demore. O mano mais foda aqui da quebrada que eu acho é, tipo, é o Michael Niggas, tá ligado? Mano, faz som com a rapa toda, tem o som dele, foda, tá ligado? Mano, ele é um cara, tipo, que pensa igual eu, mano. Ele fortalecer alguém não vai diminuir o movimento dele, tá ligado? Ele fortalecer alguém não vai... Aí você me pergunta, tipo assim, com quem você gravaria um fit? Você tem o sonho de gravar? Aí a gente já vai pra outras cabeças, tá ligado? Enfim, desde o da quebrada tem um famoso, mano. Não, é um famoso. Que tipo, igual ele falando, tá ligado? Entrando no comentário do... de curtida. Falei, mano, eu sou... é público. Eu sou público, né? Eu lembro o que foi de você, eu falei, eu sou público. Por que eu sou público? Pra eu curtir, compartilhar, eu tenho gostar, mano. Tipo assim, porque querendo ou não, também é meu público. Sim. Como pessoa, tipo assim, não é qualquer bagulho que... Fala, não, algum bagulho é da hora, mas meu público eu acho que não vai gostar. Mas eu gostei já era, eu compartilho, tá ligado? Sim. Eu já sou desse tipo, mano. Isso é um pensamento. Mas, por exemplo, você mesmo falou que você gostou, mas talvez o seu público não pode gostar. Sim. E aí, quando se compartilhar algo que alguém, se você não gostou, alguém pode gostar também, tá ligado? Sim, mesmo fã. É, o que eu penso, tipo assim, eu vou mandar logo a real, mano. Tem bagulho que o povo manda, às vezes eu nem escuto, parceiro. Mas, mano, é parceiro? Eu já logo compartilho. Às vezes eu nem boto legenda, foi o que eu falei na minha entrevista, mano. Às vezes você nem escuta o bagulho, mas só do que você tá compartilhando, alguém vai ouvir. Tá ligado? Alguém vai ouvir o bagulho, tá ligado? Eu... Não escuto, pai. Eu já nem... Mano, é parceiro? Pum. Já compartilha, tuzão. Eu já me prendi muito a esses bagulho aí, tá ligado? E ainda eu chegava nos manos e falava, mano, eu não compartilho porque as pessoas que me acompanham não gostam de rap, mas todas. Curioso é clique, parça. Curioso é clique. Se tem um curioso lá que você... Ah, o que é isso aí que ele tá compartilhando? É clique, é views pra nós, é dinheiro de monetização e isso já conta, tá ligado? Então, tipo, hoje eu já não ligo mais se quem eu tenho nas minhas redes sociais vai curtir ou não. Até porque depois de um tempo eu descabacei e comecei a adicionar a porra toda, mano. Público de rap, público que não gosta de rap. Porque tudo isso monetiza pra nós, mano. No final tudo isso monetiza pra nós. Mas o bagulho mais da hora seria tipo assim, mano, eu canto rap, vou compartilhar o bagulho do cara que canta também, vou fortalecer o cara. Porque às vezes o meu público não gosta, mas eu gosto. Às vezes eu não gosto, mas meu público gosta. Então um fortalece o outro. A sua luta não vai diminuir a do outro, mano, tá ligado? E o seu público não vai te abandonar porque você apresentou outro artista, tá ligado? Se você tem fãs fiéis a você, você vai ter independente de outro artista, tá ligado? E é um bagulho que já vem das antigas. Essa minha mentalidade aí é das antigas já. Eu já vi cara aqui na quebrada subir e não levar ninguém. E se afundar também no mesmo ritmo, tá ligado? Se o cara levasse alguém, ele ia levar o cara junto com o público dele pra outra pessoa. O público da outra pessoa poderia gostar do som dele. E essa outra pessoa... Mano, o bagulho é tipo... É tipo uma consequência. Uma coisa ia dando sequência a outra e assim todo mundo ia estar de boa, mano. A gente fala muito do rap, mas a gente vê que o funk é um movimento muito mais unido, tá ligado? Tanto que o funkeiro chega num show do outro e canta o som do outro. Pra você ver um rapper cantando o som do outro, é só racionais, mano. Os caras são só racionais. Isso aí foi uma ideia que o Tiggy falou uma vez, mano. Ele falou que o próprio rap é egoísta. Tipo assim, o cara vai cantar um bagulho dele num show, ele vai falar aí os direitos autorais. Tá ligado? E o funk já não tem isso. E é verdade, mano. O Joe também falou esse bagulho na entrevista dele. Se o rap tivesse um pouquinho da união que o funk tem, o rap já era pra estar em outros patamar, tá ligado? Sim, mano. Aí que a gente vê... Mas é bom que vem atualizando, né, mano? Já vem pessoas novas, com pensamentos novos. E os antigos vai ficando pra trás, né? Quem pensa assim, felizmente. Tipo assim, os antigos sem público ainda, tá ligado? E são poucos que mudaram a mentalidade. Mas aí eles vão ficando pra trás, mano. Aos poucos eles vão ficando pra trás e a gente vai movimentando a cena, mano. E fala aí pra nós sobre o seu primeiro clipe, mano. Como é que foi? Ah, mano, meu primeiro clipe foi com... Foi Aviso, com o Michael Niggas. Que foi realmente nessa fase aí que eu peguei e falei assim, mano, vou voltar pro bagulho, vou expor minhas ideias. Que era expor racismo, tá ligado? Expor o racismo de uma forma fudida, tá ligado? Tipo assim, mano, a gente tá aqui, mano. A gente não quer atrapalhar ninguém. A gente só quer o nosso, tá ligado? A gente só quer o nosso, a gente não quer atrapalhar ninguém, mano. Ninguém precisa atrapalhar a gente pra gente seguir nossos sonhos, nossos caminhos, mano. Falar, beleza, você não quer ajudar? Tranquilo, mano. Mas você não precisa atrapalhar, não. Tá ligado? Então, o meu primeiro clipe foi isso. Foi Aviso, falando uma letra mais ou menos que eu ia pegar quem tentasse atrasar meu lado, mano. Porque o que eu quero no fundo do meu coração é só adiantar o meu lado, mano. É só viver bem, tá ligado? Então quem tentar me atrasar, eu vou tentar pegar de alguma forma, mano. Eu vou pegar vocês. Fala pra nós de umas músicas aí suas que você mais gosta, você acha que... Mano, eu acho que você que você ouve, tá ligado? Tipo assim, eu atualmente tô fazendo música que eu ouço. Faço tipo pro público também, alguma pessoa vai escutar, vai se identificar. Mas eu gosto de fazer música que eu ouço. Mesmo que isso não virar, tá ligado? Daqui a 10 anos eu vou escutar minha música e vou falar Mano, caralho, eu fiz isso que da hora, mano. Tá ligado? Mesmo que não vire, mano. Não tenho pretensão de virar, não almejo grandes coisas. Mas só de saber que eu tô fazendo um bagulho que eu curto. Falar, mano, que música que eu queria escutar hoje? Ah, eu queria escutar A Viagem, essa que tá tocando agora. Ah, a viagem é o que? Um dia que eu tô mais aberto, tô mais pensativo, pá. Beleza, eu vou escutar essa hoje, mano. Ah, mano, filha da puta, pá. Nem pode falar isso, né? Por causa do YouTube, né? Espiada aí. Não tem como, pá. De preconceito de gente atrasando o seu lado sem falar de palavrão, né mano? Mas alguém tá atrasando o meu lado, aí eu vou ouvir e aviso, pá. Não, beleza. Aí tem, tipo, também Ouro e Prata, que eu lancei recentemente, pá. Escuta aí, hein, tio. Entra aí, não, feliz aí. E no final das contas eu tô falando que não importa se eu ganhar ouro ou se eu ganhar prata, no final eu vou estar feliz, mano, porque eu tô ganhando, tá ligado? Tá ligado. Então, minhas músicas que mais me agrada é essa. E eu falo assim, tipo, uma viagem sem volta, tá ligado? Eu entrei numa brisa louca, aí ele tava falando assim, uma viagem sem volta, se eu morrer, se alguém vai sentir falta. É isso mesmo. Tá ligado? É... Perguntar pra você mais uma perguntinha aqui. É, o que que você acha dos MC da Quebraria se apoiam? Daqui, da região que você conhece, se apoiam? Um que você ajuda mais do outro? Fala sua visão sobre isso. Porra, mano, eu não tenho nenhuma visão definida, mano, porque eu tô lançando vários bagulho aí na pista, pá, e eu não vejo nenhum, mano, eu não vejo nenhum. É aquele bagulho que eu falei um pouco antes. Faz tempo que eu compartilho os bagulhos dos caras que lançam, comento, mano. Ou, sem maldade, um comentário, mano, tá da hora. Ou até mesmo falar, mano, dá pra melhorar. Um bagulho desse já incentiva a nós, tá ligado? E aí você não vê isso de MCs da Quebrada, mano, já quebra todo o gelo, tá ligado? Mas eu continuo fazendo porque eu gosto. Mas eu acho que união na Quebrada, no rap, não existe muito não, mano. Eu acho que sempre, tipo assim, sempre os mesmos que são no topo, tão permanecendo no topo. É o que eu observei essa incentividade. E o que você acha que falta, então, na Quebrada, assim, pra melhorar isso? Ah, mano, é... Você acha que tinha que acabar um pouco desse negócio de, tipo, ter uma parada ali, uma parada aqui, ser todo mundo unido? Mano, é o egocentrismo, mano. Sim. O egocentrismo tem que acabar, mano. Não tem como, mano. Ninguém consegue permanecer no topo ou no hype pra sempre, mano. É da hora, é isso, mano. Mesmo que, pra mim, assim, mesmo que eu pare, vamos supor, eu cheguei no topo, se eu levar alguém eu tô contente, mano. Porque é a minha semente que tá ali, é o que eu plantei, tá ligado? Então, pro bagulho crescer, a gente precisa regar sementes que estão em desenvolvimento, tá ligado? Não adianta, é... Como é que se diz? É... Querer ser egoísta, mano. Não adianta querer ser egoísta. Não vai virar. E, tipo assim, você acha que na Quebrada falta alguma coisa? Tipo assim, estrutura? Estrutura não falta não. Estrutura não falta não. A gente tá cheio de home studio, de beatmakers, de videomakers. O que falta é a união. É a união. É a chave. Se os caras se unissem aqui, mano, a gente ia ser... O grande, mano. Por quê? As grandes gravadoras, elas investem pesado nos artistas delas, mano. E a gente é algo orgânico, mano. Se a gente não se divulgar a gente mesmo, a gente nunca vai crescer, mano. Desaunho, desaunho de música. Tá ligado? Tá aí, cara, olha. Me fala aí, negão. É... O Fernando... Ó, uma palavra, né? Na verdade. O Fernando é? Futurista. E o FG é? Ah, o FG vive hoje. Essa foi foda. O FG vive hoje, mano. Vive hoje, mano. Vive hoje. O... O que o público pede hoje, tá ligado? Já passou alguma decepção, mano, na música? Ah, mano. Todo mundo passa, mano. Não tem como, mano. Você sempre espera algo de alguém e esse bagulho não vai vir das pessoas que você... Espera. Que você espera, tá ligado? Que nem, vai. 2011, 2012. Fiz som pra caralho. A gente fez... Eu, você, o... O Sérgio Muril, ele fez... Acho que 12... 14 músicas, mano. Em menos de um ano. Isso dá... Isso é uma média boa pra hoje, tá ligado? A gente não gravou CD, beleza. Mas... 14, 16 músicas é uma média boa de música. E a gente esperava mais reconhecimento. E não era do público de fora, era da quebrada, tá ligado? Mas ninguém via, gente. Ninguém via, tá ligado? Porque a gente tava falando de balada, de rodeio. A gente não tava cantando rap e gangster daquela época, tá ligado? E... E nem todo mundo é gangster, mano. E nem os caras que cantam gangster não é gangster. Eles que é foda. Só os gangster. E qual que foi a sua melhor época no rap, mano? Ah, eu vejo o que tá sendo agora, mano. Agora eu tô mais livre, tá ligado? Tô com... Com meu home studio. Eu posso me explorar. Eu posso cantar o que eu quero. Eu posso gravar o que eu quero. Eu posso... Alcançar acordes que eu teria vergonha de alcançar em estúdio de... De outras pessoas, tá ligado? Então eu posso fazer coisas diferentes. Então... Minha melhor época é agora, tá ligado? Que eu tô sem limite, mano. Eu tô... Trap, melódico, canto. Eu não sou cantor. Eu canto rimo. Faço melodia e... Se ficar ruim... Eu divulgo do mesmo jeito. Todos. Então meu melhor momento é agora, mano. É incrível. Tira aí, né? Sem limite. Tira aí, peraí, mano. É, tô doido. Mentira. Tira. 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 Mas aí, sua família sempre te apoiou? Seus amigos apoiam sempre você? Não faz caminhada aí? Amigo mesmo, família mesmo. Sem maldade. As pessoas vêm de longe, tá ligado? Eu... 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 Eu observei o seguinte, mano. Enquanto não te dar dinheiro ninguém vai te apoiar. As pessoas só vão te apoiar quando tem dinheiro envolvido no meio, tá ligado? Não sabe? Se não tem dinheiro no meio você é vagabundo que faz rap. Eu só não sou vagabundo que faz rap porque eu trabalho. E nas minhas horas extra o que sobra de tempo é o horário que eu tô fazendo rima, é o horário que eu tô escrevendo rap, é o horário que eu tô entrando em contato com algum beatmaker pra ver algum beat, vendo beat na internet mesmo. Então o apoio é exército. Enquanto o artista... Eu acho que isso serve pra todo mundo. Enquanto o artista não... Não dá dinheiro ele não vai ser visto como artista. Vai ser visto como um vagabundo que faz música. E dá uma palavra incentiva aí pras pessoas aí, mano. Tá começando os músicos. Ah mano, hoje em dia... Hoje em dia tá um pouco menos complicado viver de música, mano. Hoje em dia você solta música, tenta crescer organicamente e... Mas sempre tendo uma segunda opção ali, tá ligado? Sempre tendo uma válvula de escape. Porque a gente não pode depender de uma renda só ou viver somente dos nossos sonhos. A gente tem que sempre ter uma válvula de escape. Se caso isso não der certo, a gente tem isso, mano. Por isso que eu saí da música, fui trabalhar, aí trabalho e voltei pra música. Por isso que eu tenho minha válvula de escape. Eu não vivo do rap. Eu não vivo do rap. Viver do rap é um bagulho muito difícil. Não só viver do rap. Viver da música, da arte é um bagulho extremamente difícil, mano. São poucos. Mas você só leva essa parada aí? Ah, mano. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A gente não pode deixar os nossos sonhos morrer, né mano? Se os nossos sonhos morrem, tipo, a gente para de pensar em viver disso. de ficar rico em ajudar um familiar, a gente não faz sentido a gente continuar fazendo. Fala pra mim assim, na época, na época que você parou de cantar, foi por causa de estudo? Ou você falou, eu não quero mais cantar e fãs? Qual que foi a sua decisão de ter parado de cantar? Foi por causa de estudo mesmo, mano. Eu achava que... Não. Na época, mano, o rap era muito marginalizado, mano. Era rap gangster ainda, né? 2011, 2012, o rap era gangster. Hoje em dia o rap é pop, mano. Hoje em dia o rap dá dinheiro. O rap tá em TV. Não só o rap, o trap, né? Tá em TV. Tá dando dinheiro pras pessoas com monetização no YouTube, nas mídias sociais. Mas antigamente não dava dinheiro, mano. Eu não via esse dinheiro todo que o pessoal tinha. Só o pessoal que vendia CD na rua, que ganhava uma graninha ali. Mas não era algo que você falasse, mano, o cara tá vivendo bem, tá ligado? Era grana pro cara sobreviver. Não pra viver. E qual que é os planos do FG 2021? Mano, meus planos até agora tá dando certo, tá ligado? Que é lançar um som a cada duas semanas. Eu quero lançar tipo uns 3, 4 clipes em um ano. Não consegui ainda, mas eu quero lançar 3, 4 clipes em um ano. E sempre continuar trampando, tá ligado? Faz um merchan aí, nego. Fica ligado aí, pessoal. Logo mais aí, ó. Daquele jeito. Clipes, músicas. Eu quero que você escuta só aonde no Spotify, né? Diz onde que paga nós, cara. YouTube paga mais bem mesmo, né, mano? Tá ligado? Tudo não paga não. Bem mesmo. Não, paga sim. Tem um número de inscritos, não paga não. É, então, é. Mas dá uma moral aí pra nós aí, que nós tá como? Tentando viver disso que nós amamos. Daquele jeitão. E é isso, cachorro. Tem mais alguma coisa pra falar pro seu público? Ah, mano. Minhas considerações finais é isso, rapaziada. Tipo assim, quem tem um sonho vai atrás, mas nunca largando a sua segunda opção. Porque ter duas opções é sempre melhor do que ter uma. Porque com uma opção você se frustra. Com duas opções você tem uma oportunidade, tá ligado? Você tem uma oportunidade de mudar o seu futuro, tá ligado? Sim, é isso mesmo. Então, e tipo, não depositar muita fé, mano. Se tiver que acontecer as coisas, as coisas vão acontecer e já era, mano. Eu acho que tudo depende do trabalho, da força de vontade, mano. Tudo que não fosse de vontade, do trabalho, flui, tudo. É isso mesmo. Sim, também, mano. Mas tipo assim, a gente não pode depositar todas as nossas esperanças somente nisso. Porque a gente tem a indústria musical, tá ligado? Que rege quem vai entrar e quem não vai entrar. Alguns que entram e já estouram, mano, é tipo, raríssimo, mano. A gente não pode se basear em, como é que se diz, em pessoas que são fora do eixo, tá ligado? Tem umas pessoas que são exceções. Muitas pessoas são regras. Algumas são exceções. As exceções elas vão lá e pum, só. Não é regra, tá ligado? São exceções. A regra é sempre continuar trabalhando, sempre tentar dar o seu melhor, mano. É isso. É isso, pessoal. Esse é o nosso mano. FG até no chão. FG até no chão. É, tá ligado. Vai passar os links aí pra vocês, certo? Do artista, do entrevistador, do outro entrevistador. Tem o Caicão aqui. Caicão, dá um salve aí, Caicão. Dá um salve aí. Caicão ficou quietão aí. Dá um salve aí também, moleque. Vai aparecer um bagulho aí. É. Tamo junto, Fabiola. Valeu. Valeu, parceiro. Se inscreve no canal, vai estar o canal do FG também. Certo? É isso. Muito obrigado a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.